Olá, me chamo Thiago Marconato e hoje eu quero te dar a dica de 5 trabalhos acadêmicos, tanto teses quanto dissertações, sobre piano no choro. Há um bom tempo já, o choro vem ganhando cada vez mais espaço dentro do ambiente acadêmico. Diversas pesquisas vêm sendo realizadas sobre o tema e o mais legal é que muitos pesquisadores estão pesquisando sobre pianistas, pioneiros, enfim, o piano no contexto do choro. E hoje eu quero falar de 5 desses trabalhos que eu acho muito interessante se você quiser se aprofundar no tema. O primeiro é uma dissertação de mestrado em artes de 1999 na Unicamp, do Alexandre Zamit Almeida, verde e amarelo em preto e branco, as impressões do choro no piano brasileiro. Por mais que seja um trabalho antigo e consequentemente um pouquinho desatualizado, ainda é uma grande referência para quem quer falar de piano no choro. O Alexandre faz um apanhado histórico sobre o comecinho da música popular brasileira, do piano na música popular, do choro, dos chorões, dos regionais. E fala também de vários subgêneros do choro, principalmente os que estavam na moda no século XIX. E aí pensando num pezinho também no que a gente costuma chamar de música erudita, o Alexandre vai falar sobre compositores nacionalistas, como Villa Lobos, Camargo Guarnieri. E ele termina com um levantamento enorme e sistematizado de diversos elementos que caracterizam as composições de choro para piano. Ele divide os elementos em harmonia, melodia, baixos e ritmo, e vai destrinchando, sempre com exemplos, cada um desses elementos. O segundo trabalho é de 2012. Como é bom poder tocar um instrumento? Presença dos pioneiros na cena urbana brasileira, dos anos 50, do Império aos 60 da República. É uma tese de doutorado do Robert Waldo Linhares Rosa, que ele fez em História. Essa tese também virou livro, dois anos depois, em 2014. Por ser uma tese de doutorado em História, o Robert Waldo faz uma contextualização sócio-histórica do surgimento dos pioneiros no Rio de Janeiro incrível. Ele começa lá com a chegada do piano no Rio de Janeiro, no comecinho do século XIX, fala sobre a febre de pianos que tomou conta da cidade e fala do surgimento dos pioneiros. Ele discute também o que é, de fato, esse termo, pioneiro e por que ele é diferente de pianista. O Robert Waldo propõe uma diferenciação clara entre pioneiro e pianista. E aí o Robert Waldo faz um panorama histórico de 150 anos, desde a segunda metade do século XIX até os anos 1990, falando da biografia de mais de 30 pioneiros. E aí, através dessas biografias, o Robert Waldo trabalha diversas questões que permearam a atuação dos pioneiros ao longo de todo esse tempo, como mudanças, problemas, adaptações que eles tiveram de ter ao longo desse período. Em terceiro lugar, a dissertação de mestrado da Carla Pronsato, Os Choros para Piano Solo, Canhoto e Manhosamente, de Radamés Nhatali, um estudo sobre as relações entre a música erudita e a música popular. Nesse trabalho, a Carla faz uma biografia do Radamés Nhatali, desde os ascendentes dele, os pais, avós, a família, em modo geral, fala sobre toda a infância, adolescência e também sobre a atuação do Radamés Nhatali. A partir de duas composições dele, que são Canhoto e Manhosamente, Dois Choros, a Carla faz toda uma discussão em torno das teorias de música tradicional, ligado ao que a gente costuma chamar de música erudita, e da Jazz Theory. E aí, por fim, ela discute as influências que o Radamés absorveu e como ele aplicou isso na sua música, tanto do Jazz quanto da música erudita, como também do Choro. Em quarto lugar, a tese do meu amigo André Repiso, Interpretações da Música de Ernesto Nazaré, Pianistas, Pianeiros e os Chorões. É uma dissertação de mestrado em música de 2014 pelo Nesp, e a proposta é analisar diversas interpretações da música de Ernesto Nazaré. Ele analisa o regional do Jacobo Bandolim, tocando a valsa do Nazaré, chamada Confidências, e aí abordando a questão da interpretação da música de Ernesto Nazaré, a princípio escrita para piano, por um grupo de choro. Também analisa os arranjos de Carolina Cardoso de Menezes e Hércules Gomes para Odeon, que seriam a interpretação de pianistas populares ou pioneiros. E, por fim, a interpretação da Sônia Rubinski, uma pianista erudita tocando batuque. E aí o André fez uma discussão muito interessante sobre as influências mútuas que aconteceram entre a música do Ernesto Nazaré e os grupos de choro. Ao mesmo tempo em que o Ernesto Nazaré assimilava e trazia para suas músicas diversos elementos dos grupos de choro, assim como os pianistas populares fazem, os grupos de choro se apropriaram de diversos elementos das composições de Ernesto Nazaré. Tanto que Ernesto Nazaré é um compositor que está muito presente aí em diversas rodas de choro pelo Brasil afora. Em último lugar, a dissertação da Luisa Mitri, Uma Roda de Choro no Piano, Práticas Idiomáticas de Performance a Partir das Gravações dos Pianistas, Cristóvão Bastos e Laércio de Freitas. É uma dissertação de mestrado em música de 2014 pela UFMG. Logo no começo, a Luisa fala que esse trabalho surgiu de uma inquietação dela ao ver o piano sempre fora ou sempre ausente das rodas de choro. Então nesse trabalho ela foi procurar diversas referências ao longo da história de pianistas que tocam choro ou de grupos de choro que tem entre seus instrumentistas pianistas para fazer essa pesquisa. Ela fala dos principais instrumentos que são típicos do choro, das principais características e funções que eles desempenham nas rodas e a influência desses instrumentos na hora de se tocar choro no piano. Ela também entrevista alguns pianistas que trabalham com repertório de choro hoje em dia para justamente procurar entender ferramentas e estratégias para se tocar choro no piano. Por fim, ela faz uma análise muito interessante de como Laércio de Freitas e Cristóvão Bastos se apropriam dessas ferramentas e desses elementos típicos do choro para tocar choro no piano. Então é isso. Claro que tem muitos outros trabalhos muito interessantes sobre o tema só que isso aqui é um pontapé inicial para você poder se aprofundar um pouquinho mais sobre piano no choro. Você quer outras dicas de trabalho sobre outros temas? Comenta aqui embaixo e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!